Venha meu amor Me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como o sonho acordado Tudo ver E não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou A lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como o sonho acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois tem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Anderling Andrade Anderling Andrade Pra me abraçar Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre fiz Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como o sonho acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Está no ar Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Está no ar Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda canção me declarar Está no ar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz essa canção Com toda força que há dentro do meu coração Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Banda, fruto e sensual Agora é pra fazer Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz essa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te curta essa canção E lembra do meu olhar Do que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar 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 Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só deixou em mim Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Bom amor Bom amor Bom amor Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar E de vez esquecer de ti Você vem me procurar Você vem me procurar Você vem me procurar Oh, 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 oh A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando bem Vem, chega mais perto também A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando bem Vem, chega mais perto meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se pouco bem comigo Dance, me lance nesse swing que tô contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se pouco bem comigo Dance, me lance nesse swing que tô contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Manda-nos bregas Manda-nos bregas Com esse corpo lindo eu chego mais voando bem Vem, vem, chega mais perto meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se pouco bem comigo Dance, me lance nesse swing que tô contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se pouco bem comigo Dance, me lance nesse swing que tô contigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se pouco bem comigo Não me diga não, meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se pouco bem comigo Dance, me lance nesse swing que tô contigo Fale, refale, mexa-se pouco bem comigo Dance, me lance nesse swing que tô contigo Dance, me lance nesse swing que tô contigo São meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse seu jeito de amar Querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Por isso escrevi esta canção O que eu fiz Eu fiz pra poder te falar Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Eu fiz pra poder te falar Eu fiz pra poder te falar Pra você eu fiz pra poder te falar Eu fiz pra poder te falar Eu fiz pra poder te falar Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber, desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui, em querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor, quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração O amor só é amor, quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor Mas você não quis saber, desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui, em querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor, quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração O amor só é amor, quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração O amor só é amor, quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração O amor só é amor, quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos carros Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu sofri, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu sofri, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor Você não ligava para a minha dor Eu fiz da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei, como ninguém mais te amou Eu sofri, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu perdi, como ninguém mais sofreu Eu perdi, como ninguém mais sofreu Eu perdi, como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu 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 Um beijo que o beija-flor beija como é que tá de uma flor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um beijo que o beija-flor beija como é que tá de uma flor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um choro de alguém apaixonado em busca de carinhos Um choro porque a alegria é tanta Se uma loucura amar, se um pecado desejar Eu serei mais um pecador porque amo você Eu serei mais um pecador porque amo você Amo você Eu amo Amo você Eu amo Um beijo que o beija-flor beija como é que tá de uma flor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um beijo que o beija-flor beija como é que tá de uma flor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor Eu serei mais um pecador, porque amo você Se é uma loucura amar, se é um pecado desejar Eu serei mais um pecador, porque amo você Amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Desejo você amor Eu amo você Eu amo você amor Eu amo você Eu quero você Dizem que a tristeza não tem fim E a felicidade Felicidade sim Você foi o sol no meu amanhecer Mas deixou Que o nosso amor morrer Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi por uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Lembranças desse amor Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou Foi por uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Preciso de você, a todo instante Se você quiser, posso te perdoar Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Pelo nosso amor, o nosso amor Vou te seguir, por onde você for Não vou te abandonar, preciso desse amor É humilhante, não quero nem saber Eu sei que estou errada, preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos, foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Vou te seguir, por onde você for Não, 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 não Foi um sonho que passou, você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira, só lembranças que restou Não, 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 meu amor, não me deixe 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 Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar A noite vem caindo, viu teu rosto tão bonito É hora de partir, adeus, mais brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe, eu preciso de você Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Oi, minha Inelcílio Roteiro E emelcílio Roteiro Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho, onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar, procure logo entender que o nosso amor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro, pra você vou voltar. Pode logo, pra você eu vou voltar. Pode logo, pra você eu vou voltar. Pode logo. Volte logo, meu amor. Voltarei. Volte logo, meu amor. Voltarei. Volte logo, meu amor. Voltarei. Pra você eu vou voltar. Pode logo, pra você. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou, e eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso, que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser, prefiro ficar só, do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. A gente já não fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou, e eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso, que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser, prefiro ficar só, do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Não vamos brigar. Não vamos brigar. Não vamos brigar. Música Meu amor eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa te quero e eu só vivo para ti Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar, é o que pensa e não que eu sinto por ti Te amo Pedro por favor, não põe em risco nosso amor Entenda a vida, descompromisso eu vou cumprir Meu amor não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal não importa papai, que me entenda acontece essas coisas, eu também vivo para ti É assim que eu quero o coração, sei o que quero é teu amor Estou de um lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me, ó liberdade plena Em cada beijo a liberdade descobri Música Finalmente Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal, não importa papai, que me entenda, acontece essas coisas, eu também ligo e vou para ti És o que eu quero coração, sei o que quero é teu amor, estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me, ó liberdade plena, em cada beijo a liberdade descobri Anda, Amazonas! Pois eu me ponho a pensar, em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar, meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei, não foi aventura o que existiu entre a gente Eu só te peço, não me ligue nunca mais, não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração, mas teu motivo para voltar é quente E acaso crer que meu amor não vai passar, mas teu orgulho vai me levar a esquecer-te Só te prometo que também eu vou ficar, mas tua vida não vou mais estar presente Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Não vai embora, ai, 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 amor Banda, Amazonas! 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 Eu só te peço, não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas tem motivo para voltar a que enche Se acaso crer que meu amor não vai passar Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te Não te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora, amor, não vai embora Não vai embora, amor, não vai embora Não vai embora, ai, 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 amor 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 Menina do mar Deitada na areia Até o sol Quando te vê se incendeia Tu entra na água Deixa doce o mar Você deixou Tanta paixão em meu olhar Queria ser o sol Cabronzear teu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam aos teus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Molha minha boca com os beijos teus Me ensina a tua canção Estou enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Sereia Eu vivo sonhando Estou te amando Na areia Queria ser o sol Pra brunzear teu corpo Ser aquelas ondas Ser aquelas ondas Que se arrastam aos teus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha minha boca Olha minha boca com os beijos teus Me ensina a tua canção Estou enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Morena Sereia Eu vivo sonhando Estou te amando Estou te amando Na areia Morena Sereia Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena 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 Sereia Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim Tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem Vem me ouvir Meu coração está tão louco Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O O O tempo passa e eu não posso esquecer Você Se você Você Lopez Você Estou nele Com a Portanto 좀 Eu Eu Já São O que fazer com essa saudade que insiste em me maltratar? O meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar? O tempo passa e eu não posso esquecer, você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir O meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar? O meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar? O meu coração está tão louco e eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar? E você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrir Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu Sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta Volta Vem me ver Eu te amo E você se foi de mim um dia lindo E eu Sou eu Se hoje Se hoje alguém me encontrar sorrir Não sabe que por dentro eu não sei o que fazer Eu não acreditei que por dentro eu choro, choro por você Não sabe que por dentro eu choro, choro por você Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Volta Vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta Vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo